Olá meus amores, hoje a vovó está trazendo para vocês uma receitinha de multiplicação maravilhoso de homo em barra. Gente, essa receitinha é maravilhosa, rende muito bem, é um sabão multiplicado, super perfumado, que você pode lavar roupa, você pode lavar louça, você pode usar ele aí para mil e uma utilidade, inclusive usar como base para fazer um sabão líquido, tá bom? Então eu não ia fazer, gente, teste de espuma, porque ele ainda está bem escorregadio e ele ainda está bem fresco, mas como eu sei que vocês adoram que eu faço o teste de espuma, eu vou fazer aí para vocês, e também porque a minha neta lá no final do vídeo ela estava fazendo bagunça. Então vamos fazer o teste de espuma, olha, não tem nada aqui, tá? Vamos molhar o sabão, lembrando que o azul é porque eu coloco o xadrez, vocês não são obrigados a usar o xadrez, ele está bem escorregadio por conta de ainda estar fresco, mas olha, que lindo, vamos ver, tá? O tanto de espuma que esse sabão faz, olha, a pessoa não é muito boa em fazer teste de espuma, né, gente? Então olha, pessoal, como que fica bem espumoso, tá? E ele é um sabão maravilhoso, agora ele vai ficar uns três dias aí secando para que eu possa usar, tá? A soda dele é mínima, não vai fazer mal para a sua mão, não vai fazer mal para a sua roupa e nem para a sua saúde, a não ser que você tenha alguma alergia à soda, tá bom? Então, se você já está gostando dessa receitinha, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha para que eu saiba, tá? Que você está gostando desse tipo de receita e eu possa trazer outras aqui para você. Lembrando que todas as informações dos nossos vídeos estão aqui embaixo na descrição, tá? Assim como todas as nossas redes sociais. Não se esqueçam de se inscrever no canal da minha filha que vai estar aqui embaixo, o link dá esse apoio aí para ela que ela está precisando. Não esqueça de compartilhar essa receita, fazer e comentar aqui embaixo o que você achou dela. E agora, gente, chega de blá 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 e bora lá para a nossa receita? Para dar início à nossa receita, nós vamos precisar de dois sabões. Gente, eu estou usando o glicerinado da IP, porque eu estou sem sabão. O sabão nessa época de pandemia está muito caro e eu ainda não consegui comprar. Mas eu estou usando esse aqui da IP, que é o que eu tenho em casa. Mas se você quiser usar o azul, você pode usar o azul, desde que seja da IP, minuano ou assim. 2 sabão de mercado, 400 gramas, 10 colheres de açúcar, são colheres de sopa rasas, vamos colocar aqui. 1 litro de água, vamos colocar no nosso sabão. Vamos ligar o fogo, deixar o nosso sabão dissolver por completo, dando sempre uma mexida. Se for no fogo do fogão, você vai fazer em fogo baixo para não queimar o seu sabão, tá bom? Então, amores, eu vou dar uma paradinha enquanto o nosso sabão dissolve. Quando ele estiver dissolvido, eu volto para a gente continuar essa receita. Não deixe de assistir o restante, tá, pessoal? Porque vale super a pena essa receita aqui. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, que todos os nossos ingredientes estão escritos no final do vídeo. também tem todas as informações de vasilhas que eu uso, forminhas, endereços, grupos, minhas redes sociais, estão tudo aqui embaixo na descrição. Não deixe de olhar a descrição, porque tem links de outras receitas que vocês vão se apaixonar por elas, tá bom? Então, parando o vídeo e volto quando ele estiver totalmente dissolvido. Bom, amores, estamos de volta. Nosso sabão já dissolveu por completo. Só que eu lembrei que essa panela é pequena, tá? Então, eu vou trocar de panela. Vou colocar para a panela maior. Poder eu terminar essa receita, porque nessa panelinha aqui não vai dar. A nossa receita é grande, tá bom? Bom, voltamos aqui. Troquei só a panela, tá, amores? Depois, vamos colocar aqui nessa receita 250 gramas de sabão em pó. Ah, vovó, que sabão em pó? É aquele urca, tá, gente? Aquele baratex. Você pode medir numa vasilhinha de margarina. Então, vamos colocando e mexendo. Agora, eu vou colocar um litro de água fria. Colocando e mexendo. Bom, amores, estamos de volta. Nosso sabão já dissolveu praticamente todo, tá? Ele demora um pouco, tá, pessoal? Para dissolver. Então, amores, agora eu vou apagar esse fogo. Vou pegar 50 ml de álcool. Com o fogo apagado, nós vamos colocar os 50 ml de álcool e mexer. Lembrando, rosto para trás, com muito cuidado, porque se estiver muito quente o sabão, ele pode borbulhar e espirrar no seu rosto, tá bom? Tenha cuidado nessa hora. Vamos lá. Gente, eu vou colocar o corante azul, porque vocês viram que o meu sabão, ele não tem cor. Então, eu vou colocar corante, tá? Agora, eu vou tirar aqui do foguinho, vou colocar as forminhas e volto já já para a gente terminar a nossa receita. Bom, amores, voltamos aqui para o nosso sabão homo aqui, bem potente. Gente, o bom desse sabão é que, primeiro, você deixar ele fora do plástico por dias, ele não vai ressecar, tá? Ele vai continuar e manter a mesma aparência. Outra coisa, ele vai estar bem potente para você lavar banheiro, para você lavar roupa, para você fazer o que você quiser. Até mesmo ele vai servir como uma base, tá? Bom, amores, agora nós vamos potencializar mais o nosso sabão com duas colheres de bicarbonato ou barriga. Vamos colocar ela num potinho, tá? Duas colheres de sopa rasa e vamos colocar 250 ml de água para dissolver essa nossa barriga ou nosso bicarbonato. Vamos mexer bem. E vamos colocar aos poucos nesse nosso sabão, tá? Colocando e mexendo. Prontinho, já colocamos, misturamos bem, tá? Esse sabão, por ir soda, não tem problema você colocar ele quente nas vasilhas. Ele não vai separar, tá bom? Por causa da soda. O rendimento é muito bom. Claro, não é um sabão duro igual de mercado, mas ele vai fazer o seu sabão ter uma qualidade muito melhor. Vamos colocar a soda. Olha, uma colher. Lembrando, duas, três, quatro. Coloquei quatro colheres por enquanto. Lembrando, pessoal, se você for usar soda em escama, eu vou deixar na descrição a quantidade de soda e de água que você vai usar para essa receita, tá bom? Coloquei quatro colheres. Colocar mais uma colher. Bem cheia. Quatro, cinco colheres ao total de soda líquida. A minha soda é uma soda líquida 50%. Agora nós temos que misturar muito bem, tá? Estou mexendo bem, gente, para diluir bem a soda junto com os outros ingredientes, tá? Porque a soda é o principal. Então, bora colocar nas forminhas. Bom, amores, então agora é só a gente deixar o nosso sabão esfriar, endurecer e eu volto com vocês. Lembrando que esse sabão tem que ficar 24 horas na forminha para ele endurecer, tá bom? Então, até daqui a pouco mais. Bom, amores, estamos de volta. Eu tirei aqui o sabão, coloquei aqui em cima dessa tábuazinha, porque eu queria limpar aqui e fazer outras receitas, tá? Agora nós vamos tirar... Ah, pessoal, nós estamos aqui com a participação especial da minha gostosa, linda, maravilhosa, minha neta Valentina. Dá um oi para o pessoal, minha filha. Oi! Manda um beijinho. Fala oi, pessoal, beijinho. Oi, pessoal, beijinho. Ah, que linda, né, amores? Esse aqui é meu amorzinho, né? É. Ela adora que elogia ela, tá, gente? Pessoal, vamos tirar agora os nossos sabãozinhos aqui multiplicados, passando a faquinha, porque eu joguei álcool em cima, tá? Mas tem alguns que ainda insistiu em ficar com uma espuminha. Eu vou colocando aqui. Olha que lindo esse sabão. Lindo, né, minha filha, cheira? Vamos ver se tá com cheirinho de sabão gostoso. Então, pessoal, olha que coisa linda. Essa nossa... Linda, né? Nossa multiplicação de sabão homo. Cria uma espuminha aqui, tá? Não é um sabão duro igual a pau, tá? Mas é uma ótima multiplicação. E esse aqui, gente, vocês podem deixar ele sem plástico, que ele não vai mudar o aspecto dele, tá? Por causa da soda. Então, vamos tirar todos os outros. Bom, pessoal, então é isso. Essa é a nossa receitinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem alguém queira me falar, oi? Tá cheiro de chocolate. Tá com cheiro de chocolate? Gente, tá com cheiro de chocolate, tá? Então, faz essa receitinha aí, mostra pra sua neta, pra ver se ela vai sentir cheiro de chocolate também. Porque tudo pra ela é chocolate, gente. Então, é isso, amor. Eu espero que vocês tenham gostado. Que façam essa receitinha, tá bom? Curte, comenta e compartilha. Não se esqueça, se não for inscrito, se inscreva... No canal. Ah, se inscreveu no canal. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Beijo.